É isso aí, vamos sair aqui da aduana e seguir viagem. Agora eu acho que começa a descer, saem Los Caracoles. Eu acho que tem algum lugar para parar, porque na internet a gente vê esse negócio gigante, os caracoles. Aqui não está dando para ver o final. O tão famoso Caracoles. Ai, que beleza. Chega de foto, já tiramos foto aqui no Los Caracoles. Mara descer. Mara descer. Mara descer. Mara descer. Só estou aqui em Los Andes, a primeira cidade depois que desce a cordilheira, procurando uma casa de câmbio. Olá! Casa de câmbio? O que? Casa de câmbio? Para trocar, para mudar dinheiro. Onde você tem? Aqui. Ah, no banco aqui? Sim. Ah, graças. Você tem eletrônico? Não, para mudar. Real por... Ah! Claro, eu vou estacionar a moto aqui e a outra quadra. Para lá. Para lá, sim. É, a moto pode deixar ali? Sim, pode estacionar aqui. Consegui trocar, a casa de câmbio fica aqui ó, na esquina da praça, nessa rua aqui ó. Los Andes, centro histórico Los Andes, final da praça à direita, nessa rua aqui ó. E aí pessoal, já estou aqui na Ruta 5, essa que leva praticamente até, é ela né, até Antofagasta, e se for duplicado assim, show de bola. Olá, quanto custa? 1,650. 1,650. Graças, até a ver. Graças. Estrada top, galera Tenho 340 km ainda pela frente 4 horas da tarde Aqui anoitece um pouco mais tarde Por volta de 7 e meia da noite Ou até mais É isso aí Daqui a pouco veremos o Pacífico É, pessoal Eu acho que quem vai aparecer aqui na frente Vai ser o Pacífico, hein Será? 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 Olha lá, hein Que maravilha Quem diria, Oceano Pacífico Essa moto já conheceu o Atlântico e agora o Pacífico É isso aí Agora nós vamos beirando esse oceano Até chegar em La Serena Quer dizer, até Antofagasta, né Mas hoje eu vou parar em La Serena Cheguei em La Serena Depois de muitas horas de estrada 7h24, olha que pôr do sol lindo Pena que o mar ficou do outro lado ali Tenho que procurar o hotel Aquela regra básica, amarelo se acelera pra passar Pessoal, dia 7 da viagem Tô saindo de La Serena Sentido Antofagasta Hoje são 912 quilômetros Todo trajeto pela Ruta 5 É, pessoal Momento de tensão Já rodei 404 quilômetros Desde o último abastecimento E 42 quilômetros Desde que a moto entrou na reserva do combustível Tô andando 80 por hora Pra tentar gastar menos combustível E chegar num próximo posto Que a previsão é que ele esteja a 32 quilômetros daqui Se não fosse o tanque grande A mais de quase 200 ou 150 quilômetros atrás Que ficava fora da estrada Eu tinha que sair da estrada Entrar alguns metros aí Pra dentro aí da cidade E abastecer Só que eu acabei passando Achando que ia ter um posto na estrada E não tem Essa é a Ruta 5 Estou no quilômetro 7,7 e meia Então O próximo lugar Que provavelmente tem posto É em Copiapó Sai hoje de La Serena Pessoal, chegou 435 quilômetros 73 só na reserva Que sufoco E 80 por hora É pessoal 23.44 litros Entrou aqui no No tanque Passado o susto da pane seca Da quase pane seca Estou aqui Neste lugar Andando Literalmente No deserto Tudo seco ao redor Só areia Uma imensidão de areia Pra um lado Uma imensidão de areia Pra outro Pacífico aqui Meia esquerda Esse cenário De pedras e areia Ruta de desierto Soco Destao Existenção Passado Sano Desicios Dragamentos 진igen Oro Presidente Meia lekker Destao will E Vil Testero Vamos aoalez Testero Testeo aktual Não Testeo Tchau, tchau. Tchau.